A gente segue com as informações do nosso Balanço Geral agora com a nossa entrevista do Uma em Ponto e hoje nós vamos falar sobre o comércio. A época de Natal está chegando, época de fim de ano e o comércio tem uma grande expectativa pelo aumento de vendas. Nós estamos recebendo o Jorge Figueiredo, que é sócio proprietário do Lojão Progresso, para falar como essas lojas que vendem móveis e eletrodomésticos se preparam para o fim de ano. Jorge, muito obrigado pela sua participação no Uma em Ponto. Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço por estar aqui presente num quadro desse falando da nossa economia. Pois é, me fala justamente agora, época de fim de ano, dezembro está chegando aí e a gente sempre fala que o Natal é a melhor época do ano para o comércio. Mas as pessoas se dão presente. Armários, sofás, eletrodomésticos não é o presente que todo mundo quer. Como é que as lojas, como a Lojão Progresso, se preparam para vender mais nesta época de fim de ano? É, até quando alguns dizem que de repente é um presente de grego, né? A mulher ganha uma lava-roupa. É, uma máquina de lavar. É, mas não, mas é que de repente é um seu auto-presente, né? O pessoal hoje, ele aproveita já a injeção de décimo terceiro e tal e para dizer, não, eu vou me presentear. A própria dona de casa, a máquina de lavar não seria um presente ideal para o marido dar para ela. Mas ela se auto-presenteia, né? Vamos trocar o colchão, vamos trocar o nosso sofá e algo novo. Então, é o casal mesmo se presenteia, a família se presenteia, tendo um lar mais aconchegante, um lar melhor. Então, não é o presente embrulhadinho, mas é o desejo da família. Da família, né? E até porque quando a gente fala em mudança de ano, a gente sempre tem aquela expectativa de começar o ano com coisas melhores, né? Com coisas novas. E aí a família aproveita também para fazer isso, né? Para colocar móveis melhores na casa. Sim, exatamente. Aí iniciar um ano com o pé direito, dito, né? Com o pé direito. E aí, então, a renovação do lar, a renovação dos móveis é algo que engrandece a família toda. E é um presente que agrada a família toda. A família toda, é verdade. Acaba sendo útil para todo mundo, né? É, é um presente útil, exatamente. Bom, Jorge, uma coisa que é interessante, inclusive, que vocês fazem, as pessoas que vão normalmente comprar móveis eletrodomésticos, principalmente móveis, né? Armários, sofás, enfim, elas têm muita dificuldade. Porque acontece que, às vezes, eu tenho lá o meu móvel que está velho, enfim, e eu não tenho mais, não quero mais usar, quero o novo, mas aí eu não tenho onde levar esse móvel antigo. Vocês fazem esse tipo de troca, esse tipo de promoção? O que vocês vão fazer agora em dezembro, por exemplo? Bom, a gente faz, mês sim, mês não, a gente faz uma campanha que a gente chama de troca-troca. E em dezembro, agora, nós temos a nossa campanha que é o troca-troca de geladeiras. Onde a gente recolhe, a gente resolve aquele problema com o consumidor. O que ele vai fazer com a geladeira velha dele lá? Às vezes, nem funcionando, tá? A gente retira a geladeira velha, no momento que entrega nova, retira a velha, soluciona o problema dele. E também, no próprio meio ambiente, na própria situação da cidade. Onde é que vamos botar essa geladeira velha? O consumidor, o que eu vou fazer com a minha geladeira velha? Jogar no ribeirão? Jogar no terreno baldio? Deixar na beira da estrada? Ninguém leva, né? Então, aí vocês dão o destino adequado para isso. A gente já tem o caminhão, já tem a mão de obra, a gente já tira, aí já tem um depósito onde a gente vai descartar de uma maneira correta para reciclagem esses bens. Porque daí, a gente quando recebe, não recebe uma, recebe várias, né? E aí a gente dá um destino correto a todas elas. Qual é a dificuldade hoje, a maior dificuldade para o comerciante, enfim, o empresário de forma geral, na atual economia hoje, qual é a grande dificuldade na administração do teu negócio, por exemplo? Eu creio que é a situação do crédito. Ainda está meio complicado. A gente já vê que já se tem uma mudança, já se tem, né? Mas é a situação do crédito. O crédito está meio restrito ainda. Não o valor financeiro, mas a aprovação do crédito, porque gira muito através do crediário. O governo, ele tem que oferecer crédito, bancos, enfim, como é que é essa? É, uma liberação de crédito, de repente conseguir colocar mais dinheiro, injetar mais dinheiro na economia. De uma forma como foi feito agora com a liberação do FGTS, né? Que é pouco ajuda, é pouco, mas ajuda. Mas ajuda. De repente, de uma forma de conseguir incentivar, colocar mais um dinheiro circular. Tá certo. Porque quando circula, circula na mão de todo mundo. E todo mundo ganha, né? Sim. É isso então. Muito bem. Conversamos então com o Jorge Figueiredo, que é sócio-proprietário do Lojão Progresso, falando agora desta época de fim de ano, né? Os lojistas se preparando para o Natal e as lojas que vendem móveis eletrodomésticos também se preparando agora para esse grande movimento de fim de ano. Muito obrigado, viu? Obrigado. E o Lojão Progresso, de uma forma especial, está muito preparado. Nosso depósito está cheio. Estamos preparadíssimos para esse... E o Lojão Progresso, de uma forma especial, está muito preparado.